Bom, mas a gente tem como entendimento que o passaporte não é o seu direito de entrar no país, mas é a sua licença para sair do país. E a gente percebe que está tendo uma certa dificuldade. Eu falo porque eu tive que enviar centenas de certidões, porque eu tive divórcio, eu tive que mudar o nome, enfim. Tanto é que quando eu me casei com o João, eu falei, olha, não pego mais sobre o nome de ninguém. Agora é do meu pai e só e morreu o assunto. Vamos casar cada um com seu nome. E eu percebo que está cada dia mais difícil. Você já teve essa percepção também, João? Difícil de quem cai fora daqui? É. Você percebeu isso já, você não... Você está na fronteira lá, você atravessa direto? Eu acho o seguinte, eu acho que cada vez as coisas vão ser mais difíceis. Cada vez as coisas vão ser estreitadas. O que você acha que aquele filme é O Limite da Manhã? Porque o cara volta várias vezes, não é isso? Não, não. Não quer fazer a porra certa, não é? Aquele que tem o tempo de vida no braço, porque ele vai passar, tem que pegar na mão da pessoa, ele passa o tempo de vida dele para outra pessoa. E aí tem as zonas. Tem certos tipos de zonas que você só vai entrar se você tiver tanto X de vida. Eu penso que vai chegar o momento em que só vão entrar em alguns países, pessoas que tiverem Bitcoin. Uma habilidade útil de fazer Bitcoin. Exatamente. Tipo, a partir de hoje só vai entrar nesse país quem tiver Bitcoin, se você tiver sua mãe. Então eles vão limitar, vão começar a ter um padrão de pessoas que vão poder frequentar ali. Eu acho que mais pra frente pode ter isso. Só que eu percebo também que uma coisa que vai levar pessoas a entrarem em outro país, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas são pessoas com habilidades. Porque hoje a gente tem um monte de pessoas que sabem fazer tudo, mas só que a gente pega aí adolescentes de 15, 16 anos, que não sabem fazer uma pesquisa no Google para achar a resposta de uma prova. O que pesquisa foi o trabalho de serviço de pedreiro. Pesquisa no Google e a vitória artificial vai fazer. A vitória artificial vai fazer serviço de eletricista, de jornalista. Exato. Vitória saiu agora um dado, eu tragi um vídeo do Rayan, ele falando que... Seja homem, faça serviço de homem. Europa, Europa está decadente de serviços braçais. Se você for pedir um eletricista, os caras têm 50, 55 anos, não tem ninguém jovem trabalhando nessas áreas. Eu penso que muitos brasileiros, pessoas do terceiro mundo, vão pra eles. E vão pra eles, esse caminhão, pô? O cara tira carteira em 90 dias? O cara vai trabalhar lá e vai ganhar nota. Hoje o eletricista, um eletricista que trabalha no Cheburgo e ele ganha 30 mil. É, mas tem licença. Lá não é só de ser eletricista, tem que fazer prova. Estados Unidos e Europa, puta licença. Você metendo a eletricidade de sua casa, é capaz de ser preso. Lá na burocracia do caralho, pra mexer em energia elétrica, em tubulação, essas coisas. Agora, você viu o brother lá do Liberdade Sem Fronteiras, o Arthur? O cara comprou uma bicicleta de 120 reais e foi pros Estados Unidos. Você viu esse cara? Difícil ou fácil, né, irmão? Se o cara for homem, ele vai, né? Agora tá preso no final da semana. Vamos ver se vou entrar em Itaí. O cara foi preso duas vezes, faltando 20, 30 quilômetros. Vem dos Estados Unidos e mandaram o cara 20 quilômetros pra trás. Imaginem, ok? Você tá no sozinho, é uma logística mais fácil. Agora, um cara com cinco filhos, como é que ele vai fazer pra sair do país dele de alguma forma sem complicar? Mas tem muito cara que vai com o filho. Agora, não desse jeito. O cara vai fazer dinheiro, ou com visto de turista, ou qualquer outro, trabalha. O cara, às vezes, trabalha 15 horas por dia, né? Pra poder fazer a grana, pra mandar a família. O Alain do Santos, quantos anos ficou sem mulher o filho? Ficou dois anos sem meu filho, não foi? Todo mundo sabe quem é o Alain do Santos ou não. Ele não passou mais de dois anos sem meu filho, sem abraçar o filho? Sem abraçar a mulher dele? Com todo o respeito da mulher, arriscando aí, chegar outro cara pra querer ser pai dos filhos dele, não é isso? Não podia acontecer isso ou não? Claro. Chegar e dizer, não, meu pai é o outro que me criou, não é você. Hein? Você ouve uma porrada dessa, tia. Hein? Isso acontece. Complicado. Isso acontece. Isso acontece muito. Agora, assim, quem tem uma família grande, e acontece um colapso, algo do tipo, você não consegue sair do seu pai de imediato, o melhor que você fazer é você fortificá-lo, o melhor que você está, né? Por exemplo, na minha casa, se eu tiver um problema lá, eu tenho comida pra seis meses lá estocada, eu não tenho, a gente não tem esse hábito, mas os meus avós tinham esse hábito, tinha dispensa lá, e tinha comida pra vários dias. Mas hiperinflação, vai voltar até isso com hiperinflação? A gente chega, após dias, tu não fica agoniado em fazer compra de imediato, não existe compra de imediato, né? Quando tu faz compra todo dia, eu não escrevo as lançarinas. Na esquina tem um mercado. Para quem voltar hiperinflação, meu irmão, volta a compra de imediato, né? Tem pergunta aí, meninos? Tem, tem sim. O Felipe Reis dos Santos perguntou, se o gestor da chave de Bitcoin da BlackRock perder as palavras da carteira da BlackRock, ou se como é feita a custódia, ou como é feita a custódia dessas chaves? São custórias corporativas. Tem diversas pessoas que têm frações dessas chaves. Ninguém tem uma chave dessa na cabeça. Só que pesquise lá, custódia corporativa com e-mails, eles têm lá como é que faz isso aí. Tem seguro, inclusive, desse negócio. Tem diversas pessoas, que inclusive são monitoradas, não podem ter contato entre si, que têm frações dessas chaves, acesso a essas chaves. E normalmente, uma parte desse negócio fica em um cofre específico. É muito difícil esse dinheiro ser perdido, né? Tinha que cair uma bomba tônica num lugar específico, uma tinta, não sei quantas pessoas ao mesmo tempo, né? Tipo, é muito difícil esses bichos serem perdidas, né? Mas ia ser ótimo, é comemorar. Então, essa queda... Ia ser correnta, não é não? Essa queda que deu aí da internet mundial na semana passada, então, não perderia nada. Na verdade, teve queda nenhuma de internet. Teve queda de um sistema específico e um sistema operacional específico, né? Inclusive, no Brasil, como a maioria dos sistemas, inclusive, corporativos, é todo um pirata, nem me deu nada, porque só aconteceu a gente... tem que pagar o Windows... Ah, se ele chegou, ele chegou, ele chegou... Empresa aérea, isso, isso... Tinha um print outro dia, outro dia, do cara aqui de São Paulo, aquele SPTV, aparecido embaixo, esse Vintas não é original, não é isso? Não teve isso, eu não tinha aqui em São Paulo, não tá Globo, bicho. O cara fazendo um negócio, e lá atrás aparecendo, esse Vintas não é original, né? A Dani ali tá perguntando quando vai ser o fim do monopólio fiduciário. Dani, amanhã. Amanhã você saberá tudo. Mas e o que vocês esperam pra transmitir o pessoal nas palestras, o que vocês veem? É. Porque tudo que você tem pra falar, você já falou, já evangelizou o povo. Eu preferia, eu preferia sinceramente estar em minha casa do que aqui, eu queria estar com minha família e tal, mas pô, na hora que o Rodrigão, a galera do Irmã, me chamou pra conhecer, mas o Kioca pessoalmente, o Demócio uma vez, porra, conversar com o Tião, encontrar com o Koltos, Koltos nosso deputado, o cara vai ser vereador agora, não é isso? Pô, como é que eu não vou encontrar essa galera? Tem que presteviar, né? Como o Tião sempre fica dizendo, sempre pode ser a última vez, não é isso? Essa vez pode ser a última, e eu te espero só uma oportunidade dessa. Rapaz, complicamente essa vai ser a minha última. É o que o Renan falou, eu estou me endossando pra salvar você e a sua família. A salvação é individual, mas você tem as responsabilidades de salvar a sua família. Bem aceitar, se não aceitar, é isso. O que eu espero que haja, é a coisa mais importante que tem, investimento em seu network. Você conhecer pessoas que amam, eu dei as minhas coisas do que você. Como a gente estava conversando agora no almoço, e tinha um cara que eu tinha 80 anos, não se viam a três, e aí no evento, o evento da última, a última vez, passaram a ver que eu estava ao mesmo tempo investindo em Bitcoin. Só que com o parecer aqui, vai saber as pessoas de toda a região aqui, que amam e eu deram a mesma coisa que ela, que gostam de Bitcoin, quais são os métricos que vão aceitar Bitcoin, quais são os advogados que vão entender se a sua situação é Bitcoin, quais são os contadores que vão entender Bitcoin para resolver o seu problema. Eu acho que o principal, o principal conteúdo dessa palestra, desse debate, não é o que vai ser falado lá na frente, não. São as pessoas que vão estar sentadas ali, as relações que você vai construir depois. Quando começar a perceber, eles pedindo, você começar a trocar telefone dessas, essa parte que é a crucial. Informação tem que ir graças na internet, você não precisa pagar, quanto é o evento? 75, tá no segundo. Se você pagar 75 reais para alguém, o que é que eu, o Dani, o Tião, tem a dizer, não, está com a internet. Você vai pagar 75 conto para ver quem é a galera da região, que ama o que você ama, porque está bombando e quais são as pessoas que vão poder fazer negócio com você, né? E tem muita gente me procurando no WhatsApp, Janice, manda o link, eu quero ir, agora de última hora que eu consegui, e tem também o ao vivo. Então, se você entrar no Instituto Ilan, no Instagram, você vai ter lá os dois links, tanto o ao vivo quanto o online. Você consegue encontrar o presencial hoje até as 18 horas e o online você consegue encontrar até amanhã ao meio-dia. Então, corre que dá tempo. E eu acredito que é muito isso mesmo, a questão do relacional, porque eu falo que Deus nos fez para sermos relacionais. Então, toda essa junção aqui de ideias, de pessoas, eu acho que é o mais, o mais rico de tudo. Inclusive, vou dar um spoiler para vocês. O nosso amigo da Hora, do Semi Joias, ele vai estar lançando no mês que vem um e-commerce. E lá, você vai conseguir comprar com o Bitcoin. Pois é. Aí você vai lá num evento desse. Aí você pega o telefone do brother. Aí algum dia você quer comprar ouro físico. O que você vai fazer? Procurar o online da região, hein? Você quer trocar Bitcoin por ouro, sem colocar em Fiat. Você vai procurar quem? Você vai querer fazer uma jorna só de Bitcoin. Você já tem uma pessoa que você sabe que você consegue, inclusive, transacionar com a moeda de sua preferência e que você tem um contato local. Não significa necessário que você vai fazer um negócio com o cara, mas é uma pessoa que você vai ter uma referência local. Sim. Mas não existe investimento em juros negativos. Se você botar seu dinheiro no banco em perda fixa e em perda avaliável, isso vai se lascar de qualquer maneira. Agora, educação real e network são investimentos. Essa parte, o tabelamento de juros, não conseguiu destruir ainda. é o tabelamento de juros. desculpa. Então,